Olá, tudo bem com você? Meu nome é Oliver do canal Santo Trello e eu estou aqui para passar uma série de vídeos para você falando sobre o Bookmap, essa ferramenta fantástica e inovadora que tem mudado a vida operacional de muitos traders no Brasil e não só no Brasil como no mundo afora. A Bookmap é uma plataforma internacional que chegou há pouco tempo no Brasil e ela está começando agora seu trabalho em território nacional e nós estamos fazendo a divulgação da plataforma por acreditar que efetivamente a plataforma é uma ferramenta maravilhosa que pode te dar um viés competitivo para o mercado de futuros, para operações de trade, em dólar, índice, em ações, criptomoedas, o que for. A plataforma realmente é única, ela é diferenciada e ela está à sua disposição agora no Brasil por um período trial de 14 dias para você baixar gratuitamente a plataforma sem compromisso algum e para ver se realmente era tudo isso que nós estamos falando. Então nessa série de vídeos eu pretendo fazer um guia básico para como você baixar a plataforma nesse período de trial gratuito, ter os seus primeiros insights nas configurações da plataforma, identificar os elementos e a partir daí identificar alguns gatilhos operacionais que vão te ajudar sobremaneira a entender a real utilização da plataforma. Lembrando que essa plataforma pode ser utilizada tanto para grafistas puristas, amantes do price action, como para pessoas que têm uma leitura de fluxo apurada, tique a tique, na identificação de ordens icebergs, entre outros termos que nós usamos na leitura de fluxo mais arraia e mais aprofundada. Então fica comigo nessa série de vídeos. Primeiro de tudo, baixa a plataforma. Não assiste os próximos vídeos. Baixe a plataforma no período de trial gratuito no link que eu vou mostrar para você aqui. E aí assista a sequência dos vídeos para ver se você gosta da plataforma e você identifica a plataforma. Se você já opera em conta real, você vai ver que a plataforma vai fazer muita diferença já para você de imediato, porque você vai entender alguns conceitos que eu vou falar aqui. Mesmo que você não conheça o mercado e está começando agora, a plataforma também vai te ajudar, porque ela é muito intuitiva e ela é visual. Basicamente, a Bookmap conseguiu juntar o que há de melhor da análise técnica clássica, que é o gráfico, junto com aquelas telas de tempo e o índice do piniquim do Brasil arraigada, cheia de números, para você entender o fluxo de agressão, tudo de forma visual e gráfica. E é isso que eu vou mostrar para você. Você vai entender conceitos avançados como absorção, exaustão, ordens spoofs, renovação de fila, ordens icebergs, atividade algorítmica, tudo de maneira muito intuitiva e visual. Esse é realmente o potencial da plataforma. Quando você olha o gráfico como esse, por exemplo, você vê que o preço abriu aqui, esse é o dia 26, o dia 26, o mercado começou aqui, um gráfico de 5 minutos. Você vê a primeira barra de 5 minutos subindo, o preço chegou nesse patamar nível de preço e parou. E depois ele deixou essa mínima aqui para a gente, a abertura foi aqui, deixou o pivôzinho de alta para a gente. E mais uma vez, quando ele volta pela segunda vez, ele volta no mesmo patamar anterior. Então, graficamente falando, nós sabemos que se o preço deixou uma mínima e deixou uma máxima, naturalmente nós sabemos que essas regiões são suportes e resistências do mercado. São suportes e resistências do mercado. Até que o mercado rompa essas regiões e faça novas máximas e novas mínimas e entra em tendência, o que for. A partir do momento que você vai conseguir ver com a plataforma, a partir do momento que você tem um direcionamento, uma referência, fica muito fácil você entender por que nesse segundo momento, de volta, o preço defendeu exatamente aquilo. Você vai ter uma percepção real da possibilidade de você estar vendendo nessa operação quando você vê a defesa desse nível de resistência acontecendo em tempo real. E você vai ter a percepção de que realmente existe uma chance de o preço não romper essa região de resistência, porque o problema da análise técnica clássica, ela não te dá a segurança de você acreditar que o preço vai chegar aqui e ele pode romper esse movimento aqui. Mas com o bookmap não. Com o bookmap você vai ter a certeza do que você está vendo aqui. E é isso que eu quero mostrar para você. E você vai ter uma percepção muito arraigada de que realmente vai haver uma segunda defesa nesse segundo momento, nesse nível de resistência. E é isso que eu vou mostrar para vocês. O bookmap vai ajudar você a validar os seus níveis de suporte e resistência, identificar melhor os seus gatinhos de entrada e também melhorar a condução do seu stop para o gay. E quando você for estopado, que o stop seja pequeno. Que o stop seja pequeno. E eu vou mostrar para você que pela análise técnica clássica, por exemplo, ou você entra de maneira apregoada preditivamente aqui na região ou você venderia no rompimento desse candle aqui, por exemplo. Só que o stop estaria lá em cima. É um exemplo de operacional. Ok? E com o bookmap você vai ver que você realmente consegue fazer a sua venda muito antecipadamente. Você consegue fazer a sua venda aqui em cima com o stop aqui. Bem curto. Porque quando você olha o gráfico, tirando o padrão de candle, o padrão gráfico, linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, LTAs, LTBs, e também a forma dos candles, o estudo do G, do Mário Bozu, o estudo do gráfico de candles em si. Tirando isso, você não tem mais nenhuma informação sobre a vontade de negociar o real dos players de poder romper esse mercado, de fazer com que o preço realmente caia. Você só consegue trabalhar com o gráfico de maneira reativa depois que o candle se fecha, depois que o gráfico está formado e você vai interpretar os candles. E isso, na verdade, hoje, com o mercado totalmente robotizado, ainda mais o mercado de futuros para day trade, seja dólar, se não é S&P 500, na Nasdaq, é onde for, você vai perceber que isso é uma análise muito superficial do preço. A missão do Bookmap é realmente desvendar o preço, desvendar o que efetivamente você está vendo. O Bookmap é o futuro do trade. E eu estou militando para divulgar essa ferramenta há mais de um ano aqui no Brasil, porque eu uso a ferramenta no dia a dia, eu tenho resultados positivos na ferramenta no dia a dia, se você não sabe, nós temos uma sala de leitura de mercado ao vivo, eu transmito a sala todos os dias no YouTube, e as pessoas veem as nossas operações e elas ficam boquiabertas e falam, mas como é que você sabia? Como é que você conseguiu ter esse time de entrada? Bookmap. E é isso que eu vou mostrar para vocês na sequência. Primeiro de tudo, você pode baixar a plataforma em um período de trial gratuito por 14 dias, no link da descrição desse vídeo, vai estar aparecendo para você aqui embaixo, depois da descrição para você poder baixar a plataforma, ou melhor ainda, entra no meu site, também vou deixar o link para você aqui, você pode entrar no meu site, muito simples, entra, digita no Google santotrader.ne, ok? Você vai cair no meu site. E daí, uma vez que você está aqui, uma vez que você está aqui, você roda a tela para baixo, e eu já deixei aqui ancorado um link para você baixar a plataforma aqui, o Bookmap, uma plataforma de negociação que te mostrará a liquidez do mercado. Uma vez que você está aqui, você clica aqui, quer experimentar, experimente por 14 dias sem compromisso, é de graça. você clica nesse link, ele vai direcionar para a página da Bookmap. Ele vai te direcionar para a página da Bookmap. Ok? E aqui, e aqui, eu já estou logado, deixa eu fazer o logout, você vai conseguir fazer o seu cadastro logout, fazer o logout, fazer de volta aqui, que eu já estou logado. Deixa eu fazer mais uma vez aqui, entrar na minha homepage, que não caiu na página onde eu queria, porque como eu já estava logado na plataforma, ele pulou a página. Eu queria mostrar para você, clica aqui embaixo, clica aqui embaixo. Vai aparecer para você, que é o Bookmap Cedro, é aqui que você vai cair, Bookmap Cedro. Uma vez que você cai aqui, você vai ter que preencher este formulário, e você vai clicar aqui, Bookmap Cedro grátis, pelos primeiros 14 dias. Aí, olha, mas eu não quero pagar 33 dólares no começo. Você não precisa, e nem deve. Primeiro, conheça a plataforma. você faz o cadastro, e depois você cancela. Depois, se você gostar da plataforma, e ela te dá um resultado, você fica com ela, se você quiser. Ok? Você pode pagar por cartão de crédito internacional, por PayPal, são as formas de pagamento pela Bookmap. Lembrando, que eu não dou suporte técnico da plataforma, o suporte é dado pelo próprio chat, sempre tem uma pessoa aqui, para poder te atender de imediato, no próprio site da Bookmap. Eu só faço a parte educacional. Problemas técnicos com a plataforma, delays, perdas de senhas, é tudo com a equipe da Bookmap, aqui, diretamente do site. Ok? Baixe a plataforma. Outra coisa, se você quer ler mais informações, sobre a plataforma, ache o site da plataforma, do Google, vem aqui no Google, vem aqui no Google, digita bookmap.com, bookmap.com. Uma vez que você editou isso, você vai cair na página, baixa a página aqui no Google, e daí está em inglês, pessoal, mas não tem problema, não tem problema, porque você pode clicar com o botão direito e traduzir. Vou te dar uma dica sobre funcionalidades da plataforma. Uma vez que você está aqui, uma vez que você está aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou traduzir a página para você, traduzir para o português. Uma vez que você está aqui, você clica em mais, você clica em mais, e você vem aqui em knowledge, knowledge, base de conhecimento, base de conhecimento, aqui, está bom? Você vem aqui em base de conhecimento, por que eu estou falando dessa página para você? Porque aqui vai ter todas as funcionalidades da plataforma. E é funcionalidades que eu vou explicar para você na série de vídeos, mas se ficar alguma dúvida, vou traduzir de volta para você, se ficar alguma dúvida, é aqui que você deve olhar sobre as funcionalidades da plataforma, sobre questões mais aprofundadas da plataforma. tem bate-papo, tem fórum, tem suporte, tem canal do Telegram. Aqui você pode entrar em contato direto com a equipe da Bookmap, e aqui você vai ter muito material, base de conhecimento do mapa de fluxo, conectividade, o software, introdução, registre-se embaixo, o Bookmap, visite o portal, digite, está tudo aqui pessoal, configuração das abas do Bookmap, o mapa de calor, o gráfico principal, eu vou dar um insight para você, nessa série de vídeos, mas é aqui que você deve, está dando uma olhada, caso você tenha qualquer tipo de dúvida, da parte de configurações da plataforma, é tudo muito auto-intuitivo, está aqui. Tudo bem? Então, te vejo na próxima aula, baixa a plataforma gratuitamente, e acompanhe o pari-passo, da instalação da plataforma. Uma vez que você baixa a plataforma, você vai receber no seu e-mail cadastrado, dois e-mails, um login da Bookmap, com a senha, o código senha, para você colocar na plataforma, no primeiro login, e o outro login da Cedro, que vai fornecer o Market Data, do mercado brasileiro, em tempo real. E uma vez que você está de posse, dessas duas senhas, você consegue acessar a plataforma, e cadastrar o Market Data da Cedro, para a Bolsa Brasileira. E é aqui, nesse sentido, daí você consegue, você consegue estar acessando a plataforma, que é o que eu estou mostrando para você aqui. Uma vez que você recebeu os dois logins, você vem aqui em Connection, configure, e vai aparecer para você aqui, os dados aqui da Cedro Crystal, como está para mim, vai aparecer para você. E daí você vai clicar aqui, e vai colocar a senha da plataforma, que você recebeu por e-mail da Cedro. Uma vez que você colocou aqui, você vai habilitar isso. Você vem em Connections, você vem mais uma vez, e clica na Cedro, que vai estar aparecendo aqui. Uma vez que você fez isso, você já está logado com os dados da Cedro. Claro que isso só vai funcionar durante o mercado real, enquanto a Bolsa estiver funcionando, não é verdade? Uma vez que você fez isso também, você pode clicar nesse maisinho, para adicionar os seus ativos, por exemplo, como mini índice, mini dólar, e daí você vai ter que selecionar os ativos do corrente contrato. Nesse caso, nesse vídeo que eu estou gravando para você, WDO AM22. Ok? Bacana? Então, te vejo nas próximas aulas, baixe a plataforma, e veja o poder dessa ferramenta revolucionária, que vai mudar a tua percepção sobre análise técnica clássica, e sobre a forma tradicional de leitura de funções. Um grande abraço, sucesso, e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado.